Esse é o início de mais um ano. Não é um ano qualquer, e sim o último ano do colegial para essa turma. Eu vou apresentar a vocês as quatro pessoas mais populares de Wisterville. Esse é Brad e seu melhor amigo Toby, os dois garotos mais populares de Wisterville. Isso já era de se esperar, não é? E aí cara, como foi as tuas férias? Tá legal, mano. Eu fiquei com meus pais. E o seu? Nada demais. Ansioso para as aulas? Claro, né? É nosso último ano do colegial. Sabe o que eu tava pensando? Que o amanhã não é apenas o amanhã, e sim o futuro. Se ligou? Não. E essas são a Vivian e Paola. Vivian é a abelha rainha mais cruel, e Paola sua leal seguidora. Ou talvez não. Descobriremos isso em breve. Amiga, o que você vai usar amanhã? Espero que não seja nenhum daqueles lixos que você tem no guarda-roupa. Ai Vivi, minha mãe trouxe de Paris um top muito lindo. Meio rosa, sabe? Eu vou usar ele, com certeza. Um meio de couro? Sim, esse mesmo. Por quê? Nossa, desculpa, pauzinha. Joguei no lixo. Achei que fosse pano de chão. Desculpa mesmo, minha linda. Nossa, amiga. Por que você não me avisou antes? E agora? Calma, amiga. Vamos no shopping e encontramos alguma coisa pra você, tá? Bom, eu achava que estava vivendo em um mundo sem rostos, mas o colegial muda sua perspectiva de tudo. E pra mim, aconteceu no último ano, depois de anos invisíveis da escola. Oi, Josh. Já se inscreveu pra alguma atividade curricular da escola? Não, tô pensando em qual ainda. E você? Que nada, Josh. E aí? Tá animado pro dia de hoje? Por que eu estaria? É a mesma coisa todos os anos, amiga. E aí, Connie? Ai, ele falou comigo. Ele te chamou de Connie. E daí? Seu nome é Bruna, garota. Ih, cara. Adivinha quem pegou a moça da loja da esquina ali? Que mentira. Não tô te falando, cara. Já pensou que faltam poucos meses pro fim do colegial? Tipo, a cada cinco minutos, cara. Que estranho, né? E aí, Paulo? Viu a Vivian? Não, quem é essa? A Vivian, minha namorada. Ah, qual é? Cês tão com brincadeira. Com licença, baladeiros. E aí, amor? Sai, Brad. Tô com gosto de refrigerante diet. Alguém tem chiclete pra emprestar? Eu tenho, amiga. Não se preocupa. Toma. Ah, e Brad, meu amor? Depois da aula eu preciso muito falar com você, tá bom? Tchau, tchau. E aí E aí